Oiê, tudo bom? Estou aqui hoje para mostrar meus adquiridos na lojinha da Emiliano Presentes. Nossa, muitas coisinhas, são três itens que eu já adquiri lá. O primeiro, muito importante, que eu queria muito, eram os meus canudos inox. Vem esse kit que é um canudo curvado, um canudo reto e a escovinha. Esse aqui é o tamanho menor, que tem o de 12, se eu não me engano, esse aqui é 8,5, 9. Só sei que esse joguinho que eu adquiri é o menorzinho, que custa 8,50 e vem esses três itens. A escovinha, o reto e o curvado. Eu já adquiri vários desses, porque já foi até para presente. Outro adquirido é o meu post-it preto, que vem com a caneta neon para você escrever. Olha que maravilha, você não tem que comprar uma caneta à parte. E achei super baratinho, só 7 reais e vem o post-it com a caneta. Mara, né? Para dar de presente, acho top. E outra coisa que eu amei foi a minha plaquinha de planilho. Ela é de lata, ó. O que eu achei mara. Porque eu até tenho quadrinhos que são de moldura de madeira, mas eu sou apaixonada por essas placas de lata. Mas nunca tinha adquirido nenhuma. Este é o meu primeiro adquirido. E já que não temos praia em Curitiba, trazemos a praia até a gente através de uma plaquinha. Para dar aquele ânimo de praia, sabe? Você olha e fica animado. E foram esses três, somente. Mas o que eu achei legal é que esse quadrinho, gente, de 25, ele estava por 12,50. Então vale muito a pena você sempre darem uma passadinha lá na loja, dar uma conferida. Porque vira e mexe sempre tem uma promoção. Fica de olho no Instagram deles também. Porque sempre tem novidades por lá, de produtos novos que chegam. Então, por exemplo, eu sempre vou lá pra comprar uma caneta de cacto. Sim, não é útil. É útil. A gente escreve bastante. Mas pra que uma caneta de cacto? Qualquer caneta escreve. Mas eu fiquei fascinada pela caneta de cacto. Mas toda vez que eu vou lá já acabou. Então assim, você gostou de alguma coisa? Corre, porque senão você fica sério. Vídeo, papum, rapidinho. Só pra te dar mais essa dica da lojinha. Que vou deixar aqui no card. Eu já gravei um vídeo por lá, mostrando bem a loja e os produtos. E que fica na Emiliano Perneta. Eu deixo aqui embaixo pra vocês certinho o endereço. Beleza? Um beijo pra vocês. Deixa aquele joinha. E até o próximo vídeo. Tchau!